Veja agora de forma atualizada como desativar o online no Instagram e também desativar a opção de online no bate-papo, que é aquela função que mostra para o seu contato quando você está com a janela de conversa dele aberta no Instagram. Então você vai ficar totalmente offline e ninguém vai saber que você está online no Instagram, beleza? Então é bem simples, abre aí o seu aplicativo do Instagram, aqui você vai acessar o feed, o seu perfil, clicando na sua foto aqui embaixo, logo em seguida vai acessar um menu aqui em cima no canto superior direito, esse menu de hambúrguer. Logo em seguida você vai clicar aqui em configurações e privacidade e o menu de configurações do Instagram atualizou. Agora fica em outro lugar esta opção de desativar o online do Instagram. Você vai rolar aqui para baixo e vai vir na opção de mensagens e respostas ao story. Clica aqui. Agora vai ter a seguinte opção, quem pode ver quando você está online. Então clica aqui em mostrar status de atividade. Existem duas opções aqui dentro. Se você desativar esta segunda opção, o Instagram não vai mostrar mais quando você está online em uma conversa específica no bate-papo, mas vai continuar mostrando que você está online naquela lista de contatos lá em cima. Agora se você desativar esta segunda opção, aí sim você vai estar totalmente offline e ninguém poderá saber quando você está online. Vale lembrar que se você desabilitar, você também não vai conseguir saber quando os seus contatos estão online no Instagram. Se você gostou deste vídeo, confere aqui embaixo na descrição outras dicas de Instagram. Deixa um like e comenta aqui se foi útil para você. Se inscreve no canal para acompanhar mais dicas de tecnologia que vão te ajudar no seu dia a dia, assim como este vídeo aqui. Te vejo na próxima e valeu!